recebendo de veio eu nao é no ataque nao é me da o bomb aqui vamo ganhar esses filhos da ponteira e negativo isso não pode ser assim não pode ser negativo não porra tem que matar mais tá bom precisamos encontrar a bomba não entendemos tudo bem ai em cima botar o tem que alerta seu drone localizou uma bomba bota doendo perto da escada ah já fui to doendo de pau ah não bota doendo perto da escada e a gente saiba de escada então ou escondidinho por ai vou soltar ele 5 segundos o desativador foi recuperado vá até a localização da bomba e desative-a e o outro não saiu na frente comigo viado é essa esqueci mano não vou dropar o coisa pra ti eu quero que eu drop o desativador pra ele se fosse com ele eu tinha morrido do outro lado tá tirando a gente eu tô aqui dentro já viado eu sou um mago cuidado tem um a direita a direita ele não tá atrás do banquinho nada tá aqui ó tá aqui ó planta no outro bom eu segurei aqui planta lá planta lá segura vem em cima de mim vem pra fora vem pra fora e aí e aí vai aparecer reto não aqui caralho gameplay do caralho porra não aqui e aí e aí você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas ó vamos deixar o drone aqui na frente nossa gamepeita dando certo que foi a pista de ótimo mano empatamos o jogo olha olha vamos liga ela e essa porra não não deixa ela deixa ela deixa ela deixa eu me escondidinho deixa eu me escondidinho deixa o drone aqui escondido pra mim ver onde você vai botar os bagulho a minha câmera olha que não só olha minha câmera olha lá vou usar a câmera pra nós aqui vai operar o desativador agora o câmera é nossa foi fechou 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 a câmera dá pra dar certinho lá ó olha só tem que tacar mais um dronezinha aqui não precisa cara eu estou a entrar no carro aqui velho que ele acha que eu vou dar os ativadores pra ele mano não é pra entrar por aqui vai se esconder esse outro atalho olha a câmera, olha a câmera deixa ver se consigo, já destrui ela, destrui vai todo mundo ai, vai então seus loucos deixa todo mundo cego, não olha, não olha, não olha olha, olha, olha peguei a bala aqui morrei, viajei vou tirar o lesion ta aqui o lesion, ta aqui o lesion ta pingado, ta pingado vazou, vazou vazou, vazou rotacionou, rotacionou, até gi, rotacionou lesion rotacionou essa porta ai, essa porta ai, vai vim ó, ta vindo teu é teu, é teu, é teu, é teu calma, calma acho que ele rotacionou de volta, deixa ele vim e vejo ó, tem um aqui já ta aqui o lesion rotacionou, ta aqui ta aqui, o lesion ta aqui ta no ping, ta no ping, ta no ping ta no ping pronta porra, segue a cal linda, 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 com cal ganha vulgo fácil, tranquilão porra sabia que ele ia rotacionar antes mano ele saiu correndo e vai rotacionar cara ai se segurou bonito ficou estreitando ai ficou com medo de botar cara porque tu deu dano ah, vou defender mano, mas se empatar defende depois eu acho mas ataca defesa, defesa nós ta segurando também mano não não não, o du aqui né, ganhou mais por causa do ataque mano parece que foi 3 ataques e nós ganhamos pois nem do ataque fin o ataque ta sendo o nosso a 4 contra 5 a 4 contra 5 a 4 contra 5 lembrando tá e um boludo dois boludos um boludo é, com dois boludos os cara contra, os cara não acredita isso ai mano não acredito ah mentira ah mentira ah a brindasse aqui vem daqui ó vamo fazer a nossa gameplay tá dando certo hahaha todos eram certo puta da hora mano vamo ver se da pra salvar essa puta salvam já mano mano, curro seu troço inferno da puta 10 segundos vamo ver se vai pegar o video clip desde o inicio, acho que não 5 segundos de contato Os inimigos acharam uma bomba Preparar para o ataque Bomba localizada pelos inimigos Os inimigos acharam uma bomba Protejam-na Vou morrer Trocando carregadores Pelo menos matei a Esther Defuse está lá no banheiro Fogue demais Fogue demais Fogue demais Fogue demais Defuse está lá embaixo Deixa que ela se fodeu Mano, fogue demais agora Eu te falo isso Ó, um corredor Está com o servilho Corredor, eu peguei Ela está de costas Entrou à esquerda Matou, me matou, me matou Está sem vida nenhuma Eu vou morrer O cara está rushando O cara está rushando O cara está rushando Ganhamos porra Viramos essa merda aí Viramos essa merda Que jogo Lindo, tá? Lindo Jogaço Nossa, foi topo Só um